Seja bem-vindo à aula 10 do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 13, certo? Da página 13 do caderno, desse caderno do aluno. Bem, então nessa atividade ele vai falar sobre crescimento exponencial, só que ele vai falar sobre equação exponencial. Essa atividade eu não passei como lição de casa, porque antes eu queria mostrar como é que você vai fazer para fazer a resolução de função exponencial. Lembrando que a gente já teve aulas anteriores e que a gente fazia isso, certo? Só que a gente não tinha visto ainda fazer isso junto com o gráfico, então eu preferi deixar essa atividade que eu usasse como explicação para que nas próximas você tenha condições de fazer as próximas atividades. Então vamos lá. O crescimento exponencial de uma população microbiana em suspensão e meio líquido é caracterizado pela duplicação do número de células e, por conseguinte, da massa. Ele fala que é a biomassa. Durante o crescimento exponencial, o número de células aumenta de acordo com uma exponencial de base 2. Uma população N de micróbios cresce exponencialmente de acordo com a expressão N igual a 50 vezes 2 elevado a T, sendo T em horas. Então ele pede que a gente calcule o valor de N para os seguintes valores de T. Então aqui nesse caso, ele fez o primeiro como exemplo. Esse T aqui está em horas. Então vamos lá. O próximo vai ser mais fácil aqui, porque a gente só vai substituir então aqui o T por 2. Então vai ficar 50 vezes 2 elevado a T que vale 2. Isso vai ser igual a 2 vezes 2 é 4. 2 elevado a 2 é 4. Escrevi isso aqui. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 é 4. Então 50 vezes 4. Isso vai ser igual a 200. Agora eu vou fazer o próximo aqui. 50 vezes 2 elevado a 5. Isso vai ser igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. E isso vai ser igual a 32. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. Então é 50 vezes 32. E 50 vezes 32 vai dar 1.600. Porque eu posso fazer o seguinte. Acrescentar esse zero no fim e fazer 5 vezes 32. 5 vezes 2 é 10. Bota zero vai 1. 5 vezes 3 é 15 em 1, 16. Então aqui deu 160. Com o zero, esse zero aqui, no final, fica 1.600. Já que eu tenho 30 minutos. Só que lembre-se, o tempo é dado em hora. Ele fala aqui no enunciado que o tempo é em horas. Então se aqui está em minutos, eu tenho que converter para horas. Bem, para fazer isso é muito simples. Certo? Se uma hora, a gente pode fazer como regra de 3. Se uma hora é igual a 60 minutos, então x horas vai ser quantas horas vai ser de 30 minutos. Então, eu vou ter que colocar até aqui em min, né? Para você associar, e aqui em min. Então, aí você faz aquela multiplicação cruzada. Então ficaria 60 minutos. 20 minutos vezes x é 60 x. Igual a 30 minutos vezes 1 vai dar 30. Aí vai ficar x igual a 30 por 60. Lembre-se que eu não estou colocando os min aqui, porque isso aqui vai excluir no final. Porque se eu estivesse carregando, aqui ficaria então 60 min x. Aqui ficaria 30 min h. Quando eu vou dividir aqui, os 60 min passam para cá. Os 30 min estão aqui em cima. Então, min com min, eu cortaria. Ficaria apenas 30 por 60 e sobraria o h. Por esse motivo que a gente não faz. Porque esses caras aqui se cancelam. Isso aqui se cancela. Certo? Então fica a resposta assim. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Então aqui dá para dividir por 3. Aqui dá para dividir por 3. Então fica 1 sobre 2. Metade. Então 0,5. Então aqui eu teria então que... 50... Vou colocar aqui de novo aqui. Então 50 vezes... Deixa eu desfazer isso aqui. Pronto, agora sim. 50 vezes 2 elevado a 0,5. 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. Certo? E isso é o mesmo que fazer raiz. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho um expoente assim, com fração, isso daqui é raiz. Isso aqui é o mesmo que raiz quadrada de 2. Esse 1 aqui é daqui e esse 2 é o índice da raiz. Certo? Toda vez que você tiver que converter uma raiz, um expoente, ou melhor dizendo, uma potência em que o expoente é uma fração para raiz, o que está em cima vai ficar dentro e o que está embaixo vai ficar fora da raiz. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, isso aqui. 2 elevado a 3 sobre 5. Então isso seria igual... Você põe a raiz. Essa base fica aqui dentro. Esse 3 fica aqui. E esse 5 fica aqui. Então seria a raiz quinta de 2 elevado a 3. E aqui seria a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Então, raiz quadrada de 2 vai dar 1,41. Certo? Eu vou aproximar isso. Então vai ficar 50 vezes... Então isso daqui tudo é a raiz quadrada de 2. Então isso daqui é, como eu falei, 1,41. E isso vai ser igual a 50 vezes isso. Vamos aproximar então para 70,7. Eu já fiz essa conta aqui. Mas a gente pode fazer aqui de novo. Então ficaria o seguinte. 1,41 vezes 5. Então faço vezes 5 e acrescento 0 no final. Então vai dar 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 4 é 20. 0 vai 2. 5 vezes 1 é 5, 2 é 7. Vou ter um 0 aqui no final. Então eu tenho duas casas aqui. Então vem uma, duas, dá 70,5. Eu aproximei para 70,7 porque a raiz de quadrada de 2 eu coloquei como 1,41. Mas como eu coloquei aqui só 1,41, vamos fazer então assim e deixar aqui aproximado para 70,5. Porque a raiz quadrada de 2 eu fiz com 3 casas decimais. Mas aqui eu estou fazendo com 2 para facilitar a nossa vida. Então deu 70,5 pela nossa aproximação. Então aqui vai ficar 50 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. E 50 vezes 1 vai dar o próprio 50. Então a gente já fez a nossa tabelinha aqui, certo? Então vamos lá. Então essa seria a população de micróbios, né? O N aqui representa a população de micróbios. Então aqui no letra B ele pede para que a gente esboce o gráfico, certo? E ele pede que estabeleça uma escala apropriada. Vamos fazer aqui um gráfico mais ou menos só para a gente ter uma noção de como seria isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou chamar de 1, vou até fazer de uma outra cor para não atrapalhar aqui com as coisas que a gente já fez com fazer de azul. Então aqui eu vou colocar com 1, 2, 3 e 4. E aqui eu vou marcar, vou fazer de 50 e 50. Então eu vou fazer aqui, aqui é 50. Certo? Vou colocar o valor aqui embaixo, aqui é 50. Aqui vai ser 100. Aqui 150. Aqui é 200. Ele falou que a gente tem até 1,600, mas não vou fazer até isso aí não. Eu vou pegar valores intermediários. Eu vou pegar aqui o 3 e o 4. Eu vou fazer depois aqui o 3 e 4 na nossa tabela, certo? Para a gente poder fazer um gráfico mais ou menos. Eu não vou fazer até os 1,600 aqui porque com os valores de 1 até 4 já dá para a gente ter uma noção do gráfico. Então aqui vai ser 250. Então vamos fazer o seguinte. Vamos então fazer aqui o tempo valendo do 3 e 4. Então vamos fazer aqui embaixo. Aqui embaixo tem... Está sem espaço aqui. Tenta fazer aqui. Aqui em cima tem espaço. Então vamos lá. Então 50 vezes 2 elevado a 3. Então 50 vezes 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então aqui vai ficar 5 vezes 8, 40. Então aqui é igual a 400. E eu vou fazer agora 50 vezes 2 elevado a 4. Isso vai ser igual a... 2 elevado a 4 é 16. Então é 50 vezes 16. Vou fazer aqui a mesma ideia. 5 vezes 16 vai dar o que? 5 vezes 6 é 30. 0 vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. E acrescento mais um 0, que é de uns 50 aqui. Então deu 800. A gente tem que fazer até 800. Então 250. Aqui vai ser 300. 400 e 5... 400 não. 300 não. Aqui é 350. 400. 450. Vamos fazer assim. 450. 500. 550. 600. 650. 750. 700. 750. 800. Então se a gente fez 7. Então aqui vai ser 450. 500. 550. 600. 650. 700. 750. 800. Então vamos fazer aqui. Quando vale 0, fazer de outra cor, agora fazer de verde. Então quando vale 0, certo? A bolinha está no 50. Quando vale 1, ele está no 100. Então está aqui. Quando vale 2, ele está no 200. O 200 é aqui. Quando vale 3, ele está no... Foi 400, foi 400. Então quando está no 3, o tempo é 3, é 400 aqui. E quando está no 4, ele vai ser o que? 800. Então vai ser isso aqui. Vamos fazer de outra cor. Fazer aqui de vermelho. Então vamos aqui. O gráfico vai ser algo mais ou menos assim. Ok. 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 Então o gráfico é mais ou menos assim, algo mais ou menos assim Então o gráfico é algo mais ou menos assim e a gente então estabeleceu o gráfico dessa função Bem, por hoje a gente fica por aqui, antes de encerrar eu vou passar a atividade 14 e 15 Eu vou passar a atividade 14 e 15 como lição de casa, por quê? Porque essa atividade 15 basicamente é parecido com o que a gente fez aqui agora Só que você vai ter que resolver essa equação aqui, exponencial Então eu vou deixar a atividade 15 para você fazer como lição de casa A atividade 14 é fácil, é o seguinte A representação gráfica da função exponencial y igual a meio elevado a x é Então de acordo com o que a gente já aprendeu anteriormente Quando eu tenho essa função aqui, qual é o gráfico aqui? Entre esses gráficos, qual é o gráfico que representa essa função? Em outras palavras, essa função gera um gráfico, certo? A curva gerada por essa função é qual desses aqui? Qual é o gráfico gerado por essa função aqui? Então você já viu isso anteriormente Então você já é capaz de determinar qual é o gráfico gerado por essa função E você então vai marcar aqui qual é a alternativa que representa o gráfico gerado por essa função Já a atividade 15 diz o seguinte O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800 Propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço T em anos é ST igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa Com 2 anos de tempo de serviço será Então basicamente, e aqui é para você resolver uma equação exponencial A gente já fez isso na atividade anterior Por isso que a atividade anterior, que foi a atividade 13 que a gente acabou de fazer Eu fiz ela como exemplo justamente para mostrar para você Que você já tem condição maior do que o suficiente para fazer essas atividades E aqui no caso você vai fazer o que? No lugar do T você vai substituir por 2 Porque esse T aqui é em anos e ele está te falando em 2 anos Então você vai substituir esse T por 2 Vai fazer a conta e vai ver qual é o resultado que deu aqui O resultado que você achar vai estar aqui Certo? E você vai marcar a alternativa que representa esse resultado Certo? Então, essa daí é a atividade 15 e 14 Que eu vou deixar como lição de casa para você Então, se você tiver alguma dúvida com o que foi explicado na aula de hoje Poste nos comentários, certo? Por hoje é só, fico por aqui e foi